A Câmara aprovou ontem à noite o texto base da medida provisória da reforma administrativa. O COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, voltou para o Ministério da Economia. A repórter Selma Dias acompanha esse assunto e conversa agora com a gente. Oi Selma, bom dia pra você. Foi um dia bem movimentado, cheio de idas e vindas, né? Isso mesmo, bom dia a você e a todos. Olha, a Câmara aprovou o texto base, mas ainda tem dois destaques pendentes que precisam ser analisados hoje numa sessão extraordinária. Um desses destaques trata da competência dos auditores fiscais da Receita Federal. Mas pelo que foi aprovado, a gente já consegue visualizar aí um desenho da administração federal. Nenhum ministério foi recriado, portanto, as 22 pastas pensadas inicialmente pelo governo foram mantidas. Entre as mudanças, eu cito ali, por exemplo, a volta do COAF para o Ministério da Economia. Então, com isso, as investigações de crimes relacionados à lavagem de dinheiro, que é competência desse órgão, fica então desvinculada da pasta da justiça. A FUNAI e a demarcação de terras indígenas, isso aí vai voltar para o Ministério da Justiça. E o Senado autorizou ontem a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas sediadas no Brasil e garantiu também a gratuidade para o despacho de bagagens em voos nacionais e internacionais. Por fim, a CCJ da Câmara autorizou a tramitação da reforma tributária, que substitui cinco impostos por um único tributo, seria o IBS, o Imposto Sob Operações Com Bens e Serviços. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, então, por esse resumão. Um bom trabalho aí para você. Obrigada. Obrigada.